E no quadro Minuto Coach, o professor Rodolfo Arantes vai falar sobre esforço extra. E hoje o recado não é apenas para os funcionários, mas para gestores e empresários também. Fique atento às dicas do professor. Olá, boa noite, tudo bem? Na semana passada, nós falamos sobre funcionários que dizem isso não é problema meu, eu fiz a minha parte. Hoje vamos falar sobre uma outra frase muito curiosa e também muito comum. Eu não ganho para isso. Eu sei que tem muito chefe que abusa dos funcionários, da equipe, mas também existem aqueles momentos em que a empresa realmente necessita de algo mais da sua equipe, de um esforço extra para resolver um determinado problema. Nestas horas é que o chefe sabe realmente com quem ele pode contar, ok? Aqueles funcionários que dão algo mais são também os primeiros a serem reconhecidos e promovidos. Aí você pode estar pensando, eu sempre dou algo mais, mas nunca ninguém reconhece o meu esforço. É, isso também é comum. Então saiba que esse desequilíbrio não leva a nada. Ou melhor, leva a frustração, a desmotivação e a péssimos resultados para a empresa. Se esse é o teu caso, reavalie se você está no lugar certo. Como eu disse, as empresas valorizam quem sempre dá algo mais por elas. E para essas pessoas não falta o emprego. Entendeu o recado? Se você é um empresário, esse recado também vale para você. Você pode estar perdendo muitos talentos por não saber reconhecer os valores que você possui. E por explorar demasiadamente a sua equipe. Pense nisso. Até a semana que vem.